Receita do Chá de Salgueiro Branco Por favor, nos ajude se inscrevendo e deixando um like. Obrigado! Anote a receita. O Chá de Salgueiro Branco, preparado com a planta medicinal Salixalba, é rico em salicina, uma substância semelhante ao ingrediente principal da aspirina, com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, que ajudam a aliviar a dor de cabeça. Ingredientes Uma colher de chá de cascas de salgueiro secas e picadas Uma xícara de água Modo de preparo Colocar a água para ferver e adicionar a casca de salgueiro. Deixar ferver por 10 minutos, coar, esperar amornar e beber até duas xícaras por dia. Cuidado! Este chá não deve ser consumido por crianças, por mulheres grávidas ou em amamentação, por pessoas que têm alergia à aspirina, ou que estejam usando anticoagulantes. Além disso, o uso do chá de casca de salgueiro branco não é indicado para pessoas com problemas gastrointestinais, como úlceras, gastrite, refluxo gastroesofágico, colite ou diverticulite. Se você gosta deste conteúdo, se inscreva e curta os vídeos.